Oi pessoal, hoje a gente vai mostrar a marcasinha da Barbie que eu desenhei com a minha mãe e papai. E sério, aqui é uma casa inteira da minha Barbie, olha, a gente desenhou e eu adoro. Se molhar a casa, aí ela vai desmontar. Mas tudo bem que a gente sabe o que fazer. Aqui tem uma pratelela no quarto dos meninos, aqui é um quarto de brinquedo. Mostra cada cômodo. Olha, aqui, olha, tem uma cômoda, aqui também, aqui também, tem outra aqui, que é essa. Então tem uma amarelinha? É, aqui tem uma amarelinha até. Ah, achei uma ideia, vou fazer uns números. Ó, pera aí, termina de mostrar aqui pros seus amiguinhos, o que que é ali no canto? Ali no canto? Olha aqui no vídeo, olha aqui no vídeo. Ah, isso daqui, ó, é um banheiro, olha aqui. Aqui é a luz, aqui é a banheira que o meu pai fez, que eu molhei ela um pouquinho, pra parecer que tá cheio de água, porque o chuveiro, chuveiro aqui, é onde tem que lavar a mão, aqui é a bacia e aqui é onde acende a luz, entendeu? Hum, que legal. O que mais que tem aqui, o que que é isso aqui? É uma lavanderia. Ah, lavanderia. Isso é um aplicativo que aqui, ó, é uma luz. E aqui é o telhado que minha mãe fez. Uau, ficou legal. E esse aqui? Isso aqui é uma varanda. Olha aqui, aqui tem uma rede. Aqui tem uma plantinha até. Aqui tem um banheiro. E esse aqui? Isso é um portão, pra ela sair ainda. Ah, achei que era aquele de brincar assim, de pôr a mão em cima. Claudio. Parece, né, que você vai pôr a mão assim. É, parece sim, pode fazer um trepa-trepa. Um trepa-trepa. E esse aqui, essas árvores do que que é? Essas árvores, ele é um quintal. Olha aqui, aqui tem uma árvore de cenoura. Só de brincadeira, tá bom? Aqui é uma árvore de maçã. Parece que aqui é a mãe e aqui é o filho. Sabe como é que é o nome de uma árvore de maçã? Não. Macieira. Aqui é uma macieira. E como será que seria o nome de uma árvore de cenoura? Cenoureira? Cenourinha. Eu acho que a gente mostrou tudo. E ali, o que que é? A sala? Isso que é sala, olha. Aqui, esse com risco, parece que você tem divisão, mas não é. O tapete? Esse é o tapete. Uhum. Deixa eu ver. Essa é a televisão. Uhum. Ficou muito legal a sua casinha. Tá sim. Aqui tem, olha, aqui é o sofá. Hum, que legal. Aqui, olha, aqui é uma pondrona, um sofá, mas só com um lugar. Vamos dar tchau, então, para os seus amiguinhos. Mas, olha aqui, a cozinha, o quarto das meninas e o quarto dos pais. Vamos dar tchau? Um corredor e muita coisa. Mas, no próximo vídeo, a gente mostra, que a gente não tem muito tempo. Tchau. Estrela no canal. Para você ver muitos vídeos nossos que a gente faz, tá bom? Beijo, tchau, te amo, amigo selinho. Tchau. 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 Tchau.